A prática feita por esse cabra que está sentado na presidência da república ela não é só um crime contra o estado, contra a religião ou contra a soberania do país é um crime contra a história e o que me preocupou foi que nós achávamos inicialmente que ele tinha bebido demais aí falou numa hora que a cachaça fez um efeito negativo nele mas não foi não, porque logo após o apoio dos assessores especiais que ele leva sempre como embaixador que anda com ele, endossando o que ele falou esse cabra não tem Deus no coração, ele e os seguidores dele